Olá amigos, boa noite a todos, estou aqui na Faculdade da SEMA, FRJ, Faculdade Regional Jaguaribana, e estou aqui com o professor Cleinson Rabeu, ele se chama professor, porque ele é professor e tem várias formações, e aqui vocês vão saber um pouco da história desse grande cidadão alto-santense, e que está expandindo esse empreendimento em todo o Valo da Carguarim, então estou aqui, boa noite Cleinson, boa noite Cassis, boa noite telespectadores, todos que estamos assistindo nessa noite de hoje, a FRJ é de almoçando, mas eu sou cidadão iracemense também, ano passado que vão receber o título, o vereador Cleinson juntamente com outros vereadores, foi o NAMI, me deram o título cidadão iracemense. É isso aí gente, então aí você vai saber um pouquinho da história desse cidadão, desse ser humano exemplar, um grande educador, incentivador da educação aqui no Valo de Aguarim, porque não em todo o Brasil, não é isso? O Cleinson Rabeu é filho da cidade alto-santo, fala um pouquinho, para as pessoas saberem quem é, fala um pouco da sua história. Eu nasci no Cid Poção, nasci na Associação Rural, sou filho de uma professora aposentada, Maria Rabeu, conhecida vulgo, nem molhado, meu pai era agricultor, fazendeiro, vaqueiro, sou da família Diógenes, de Jaguarim, meu pai Assis Diógenes, que tem por sinal muitos parentes aqui em Iracema. Você também é Diógenes? Sim, eu sou de essas coisas, tem muitos primos aqui, Romeu, ele é meu primo, muita gente aqui em Iracema. Pois é, e aí, quantos irmãos foi isso? Por parte de pai e mãe, né, originalmente falando, eu só tinha um irmão, que era o Cleito, né, pai de Bianca e Vito, que foi assassinado, está com sete anos, mas eu tenho outros irmãos, que aí a família é grande, só por parte de pai, né, que eu não tenho muito contato. Não tenho muito contato. Mas tem Siná, que mora em Alto Santo, tenho duas irmãs que moram em Jaguaribe, Fatinha e Zéfa, né, e tem um monte de suprimos, na verdade, a minha família, se for ver pelos dois lados, pelo Rabelo, pelo lado do Rabelo, que a minha mãe é muito grande, né, e pelo lado de hoje, também é muito grande. Também é muito grande. É isso aí. E os inícios educacional, começou a estudar lá em Alto Santo mesmo, no Centro Parlamentar, no Centro Médio, fala um pouco das coisas. Quando você passou? Sou filho de professora, né, então eu comecei a estudar no Poção, fiz até a quarta série, quando fui para fazer a quinta série, a gente veio morar na rua, em Alto Santo, estudei até o segundo ano do ensino médio em Alto Santo, terceiro ano fui para a Jaguariatama, que já fui fazer a experiência vocacional, né, que eu queria ser padre, então eu estudei para ser padre, morei no seminário, né, eu passei um tempo no seminário, no seminário de atentorista, lá em Fortaleza. E decidi não ser padre? E ser professor. Eu não queria ser professor, é muito engraçada a minha história, né, porque minha mãe queria que eu fosse professor e eu não queria ser professor, eu queria ser padre. E aí, quando eu saí do seminário, ela ficou muito feliz, né, e aí disse, agora você vai ser professor, já consegui um emprego para você. Eu fui trabalhar no Estado, eu tinha 18 anos quando eu fui trabalhar no Estado com um contrato temporário, dando aula de religião, educação artística, né, e filosofia, quando eu tinha saído do seminário, já tinha uma base filosófica. E aí foi que começou a minha carreira como professor, mas eu resisti muito a não ser professor, a não ser outras coisas. E antes de ser professor, você trabalhou em outras atividades, né? Trabalhei. Fale um pouco, posso mais falar isso? Tive várias empresas, né? Vim de din-din, vim de manga, vim de lanche nas escolas, trabalhei no comércio como caixa, o Neto Leão, na época, tinha um comércio lá em Alto Santo, sempre me virei, mas minha experiência toda foi na igreja, né? Eu passei muito tempo trabalhando na igreja, nos trabalhos pastorais, fui catequista, fui monitor de crise, fui da PJMP, então todo o meu envolvimento, a minha juventude inteira, eu trabalhei na igreja como voluntário, né? Todo mundo sabe que quem faz pastoral não ganha dinheiro, aí faz por amor. Faz por amor, é verdade. E até você falou que teve vontade de ser padre, mas não quis. Ontem eu visitei o Osteiro, na cidade do Batulité, na Serra Batulité, e lá na entrada tinha um rapaz que estava recebendo os visitantes. Aí eu perguntei, do nada eu perguntei, você é padre? Ele disse, não, mas tem vontade de ser padre? Eu disse, tenho, mas não tenho vocação. Então, realmente é ter uma vocação, não é assim, né? Eu acho que não tinha uma vocação, Luiz. Por isso que você... Cleiton, e aí, nesse empreendimento da FRJ, começou quando esse projeto para a FRJ? Foi um insight que eu tive, na verdade, eu tive um desejo de botar uma faculdade. Eu já trabalhava com o Instituto, né? A gente tinha o Instituto Cruz lá em Fortaleza, e estava na hora de deixar de ser Instituto para ser faculdade. E eu quis montar primeiro uma faculdade em Alto Santo, para atender toda essa região da ponta do Estado, né? Que é Iracema, pode ir até também, Erê, Pereira, Jaguari, Para, Jaguari, Itaculeiro e São João. Assim, eu acho essa ponta de região muito abandonada pelos governantes, né? Eu acho que as pessoas só nos procuram em época de política, né? É verdade. É de eleição. É verdade. E eu queria trazer algo para gerar renda, emprego, e também fazer com que as pessoas dessa ponta do Estado estudassem, né? Não precisasse mais ir para Limoeiro ou ir para Pau dos Ferros, que aí já é outro Estado, né? Rio Grande do Norte, que as pessoas pudessem estudar aqui mesmo. E aí veio essa ideia de criar a FRJ. Em 2015 para 2016, a gente começou a montar tudo, foi mais de dois anos, né? Preparando o terreno, para em 2017 receber o MEC e ser aprovado com o Norte 4 no MEC. Então, assim, foi um sumo, um desejo. É difícil. Sempre teve essa vontade, sempre teve? Sempre tive. Eu sempre tive vontade de ter uma escola. Eu fiz pedagogia, né? E na pedagogia eu me encantei com toda a história de Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire. E eu pensava assim, que quando eu me formasse, eu queria montar uma escola, para que eu pudesse educar as pessoas através do meu método Paulo Freire, né? Que é um método que valoriza as pessoas, valoriza o humano, trabalha com os pobres. E aí, daí nasceu esse desejo de um dia ter uma faculdade. Não foi mais uma escola, se transformou em uma coisa maior, que seria uma faculdade. E aí, hoje, eu achei os duas. Faculdade Regional de Aguari Bano, em Alto Santo, que é atentor da região do Vale de Aguaribe. E a Faculdade de Prunzi e Fortaleza, que é até região metropolitana e grande capital, Fortaleza. E pretende expandir mais, ampliar mais algumas faculdades? Estamos inaugurando hoje o Nigoeiro. Hoje, a gente está inaugurando a unidade do Nigoeiro Norte. Às 19 horas, a gente vai estar lá, fazendo uma inauguração em frente à Fafidã. É uma unidade de pós, né? Podemos trabalhar lá com graduação, só com pós. E a ideia é expandir mesmo. A Plus, ela já está em Recife, no Pernambuco, está em Belo Horizonte, Minas Gerais, está em São Paulo. Estamos indo para Cuiabá, Mato Grosso. Então, assim, a ideia é expandir as faculdades através de escritórios, através de unidades de pós. Não é certo que não pode parar. Não, nem deve. Pelo contrário, eu até parabenizo a sua vontade, o desejo de dar qualidade na educação aqui na nossa região, que realmente não tinha. E você está de parabéns. Vim para, infelizmente, a gente vai usar até uma palavra meio tropa, você vim para o sertão de Irassema e ao santo, que tem gente que nem sabe. Parece que desde que eu cheguei em uma cidade, eu disse assim. A pessoa me perguntou, você é de ouro, eu sou de Irassema, está no marco essa cidade? A gente se conta sempre isso. Exatamente. Então, alguns empresários, às vezes, querem montar uma faculdade, querem ir para uma cidade de grande porte. E você está dando a oportunidade para todas essas pessoas aqui do Vado de Aguaribe e da nossa região ter uma oportunidade de ter uma formação em casa, né, Cleiton? Cleiton, e quantas formações de nível superior você tem? Eu sou graduado em pedagogia, mas eu fiz filosofia e teologia, eu fiz incompleta, né? Eu fiz um ano de filosofia, fiz um ano de teologia, aí graduado mesmo eu sou em pedagogia, foi quando eu me encontrei, né? Aí fiz serviço social depois, mas também não atuo como assistente social. E aí depois eu fiz as pós, né? Na verdade, eu fiz seis pós-graduações em áreas diferentes e fiz o mestrado em educação. E estou aí pensando em fazer doutorado, mas também protelando, né? Deixando para depois, que não é muito o meu foco, né? Eu acho que o foco agora são as faculdades. As faculdades, elas estão necessitando muito desse meu tempo de cuidar delas, né? Para que elas cresçam. Então, porque são projetos de vida, né? Não são apenas empresariais, né? Eu acho que as faculdades, elas passaram a ser um projeto de transformação da realidade das pessoas, de realização de sonhos. É como você diz, a gente chega num canto, fala, irá ser o meu alto santo. As pessoas dizem, não sei onde é, tá no mapa, né? E a gente acaba que a gente não gosta dessas piadinhas, né? Nossa terra, né? Nossa terra, nós amamos, nós defendemos. E eu tenho muito isso, eu sou bairrista, né? Eu tenho uma opção pra cima de tudo. Porque é a minha história, a minha vida, né? Tá certo. Faz parte. Tá certo. Tem algum sócio com você nesse time, né? Ou você só? Hoje nós temos. Hoje nós temos dois sócios, que é o Mule e o Dels. Eles estão comigo, né? É uma porcentagem menor, mínima, mas eles são sócios também. São donos também. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Não, não mesmo. Tem que ter um pessoal ajudando aqui. Tem que ter um time. Tem que ter uma equipe. Fala um pouco de projetos para o futuro dos sonhos, né? Qual o maior sonho hoje no Cuençom Ramiro? Construir as faculdades, os prédios, né? Porque nós temos as faculdades, mas nós não temos os prédios. Os prédios são alugados, né? O espaço físico não é próprio. Então o sonho é construir os prédios e que as faculdades comecem a deslanchar, né? Porque elas são novas, só tem dois anos cada uma. Então que elas comecem a dar lucro, comecem a se manter, né? Para que eu possa ter já uma vida mais tranquila, né? Porque hoje eu trabalho muito, né? Trabalho 300 horas por dia, né? E a idade vai chegando e a gente também quer ter uma vida melhor, né? Certo. Você leciona? Ainda. Ainda? Ainda. Gosta? Adoro. Mas para que se chegar um pouco na... É que não dá mais tempo. Na verdade, eu gosto mais de lecionar do que estar à frente como coordenador. Primeiro, a educação é tudo. Eu não consigo imaginar uma cidade, um município, um país sem educação. Eu sou prova disso, né? Eu acho que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, eu devo à educação. Primeiro, a Deus, né? Segundo, a igreja. Porque eu me eduquei dentro da igreja, né? Padre Juliano, Padre Leonardo, que é aqui do Irassema, né? Então, essa educação através desses padres que eu citei aqui, Juliano Leonardo, Padre Manteio Averne, lá do Capuleiro, foi o que me fez o ser humano que eu sou hoje, né? Então, a igreja, a educação, que não é a formal, é a informal, né? A pastoral e tudo, é tudo. Depois que nós precisamos, sim, ter o nível superior, né? O nível superior hoje é o básico que você pode ter, né? Porque o mundo evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito e a gente ter só o ensino médio hoje não resolve mais, né? Não dá mais. Então, eu faço um apelo à juventude do Irassema e cidades vizinhas que se conscientizem de que vocês têm que estudar, têm que fazer o nível superior, entendeu? Para ter um futuro melhor, para ter uma vida melhor, para dar uma condição melhor para os seus pais, porque todo filho quer dar um futuro melhor para o seu pai, né? Para isso quem trabalha, para isso quem estuda. E se não, para os seus filhos, né? Quem tem filhos já pensa no futuro dos filhos. Então, a educação é tudo, estudem, não deixem para depois. Às vezes, a gente diz que não tem 200, 300 reais para fazer o nível superior, mas a gente tem para gastar numa festa, com bebida, com roupa, com cabelo. E é só uma noite, né? A gente gasta aquele valor e quando chega em casa, acabou o dinheiro, né? E a educação não, é um investimento para sempre. Você investe hoje e é infinito, o retorno é todos os dias. Então, pensem em grande, sonhem em grande, sejam grandes. Só quem estuda, só quem tem educação, que tem futuro. A gente está vendo isso, a realidade está aí, né? Eu estou dizendo isso, mas a gente assiste TV todos os dias, te lê jornal, me vê na internet e a gente vê que só a educação é que vai mudar o país. Refletir, reflita que a educação realmente é o melhor caminho. Busque uma profissão, busque se formar, conclua o ensino médio e vá para uma faculdade. E venha para a FRJ, né? Que é o melhor lugar, né? Quantos cursos a FRJ oferece? Pedagogia, né? Pedagogia que nós temos aqui. Temos o técnico em enfermagem. Em alto santo, aí, tem o bacharelado em enfermagem. Pedimos para o próximo ano, psicologia, bacharelado em psicologia. Vamos pedir, em 2021, o curso de bacharelado em Direito. E, assim, a perspectiva é a cada ano pedir um novo curso. Porque, às vezes, a pessoa diz, ah, não quero ser professor, não quero fazer pedagogia. Faça pedagogia independente de querer ser professor, não. Pedagogia é para a vida, é um curso para a vida. Aí, não, enfermagem, realmente, é para quem quer atuar, né? Para quem quer trabalhar. Para quem quer trabalhar na área de saúde. Quantos alunos, hoje, a FRJ tem, mais ou menos? Em todas as unidades, em mais de mil alunos. Juntando em todas as unidades, com o alto santo, temos mil alunos. Então, número bom. Número muito bom. Vocês, que são pelas pecadoras da TV da SEMA, compartilhem essa transmissão. Quem quiser assistir a nossa entrevista pelo YouTube, vá lá. Se inscreva no nosso canal do YouTube, pela TV da SEMA. E também, quem quiser nos seguir pelo Instagram, siga a nossa página na TV da SEMA, pelo Instagram. Mas, geralmente, gostam mais de assistir pelo Facebook, pela página, porque vocês vão interagir. Quem quiser fazer alguma pergunta para o professor Cleisson Rabelo, pode fazer a pergunta aí na íntegra, que depois ele vai responder a cada um de vocês. Eu tenho dúvida disso, viu? Vocês é que nos dão a honra da audiência. E o Cleisson Rabelo, eu só quero agradecer. Você ter aceitado o nosso convite, mostra, não tem a cultura que você vem com esse mesmo, mas eu vou tentar interagir um pouquinho com cada um que vem do nosso programa, e você nos deu essa honra de nos dar essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição. Eu acredito que isso daqui vai disseminar a imagem da FRJ, e essa vontade que cada pessoa tem, esse desejo que cada pessoa tem de conhecer um pouco mais, né? Venha para a FRJ, você também, vem realizar o seu sono aqui, é o lugar, né? Com certeza. Atualmente, você reside em Alto Santo? Eu resido em Fortaleza, sendo que eu venho muito em Alto Santo, né? Eu tenho casa própria em Alto Santo, e fico um tempo, fico dois dias, três dias, mas eu digo que eu moro dentro do carro, não moro em lugar nenhum. Eu moro dentro do carro porque é Tabuleiro, Alto Santo, Iraceno, São João, Quixeré, Morada Nova, Limoeiro agora. Eu viajo muito, fico o tempo todo dentro do carro, resolvendo as coisas no WhatsApp, e é por aí, né? É uma missão. Pelo fato da sua mãe ser professora, você também, Alguém mais da família ingressou na educação? Minha mãe. Somente? Minha mãe. Só você, Pichoré. Minha mãe educou todo mundo. Minha mãe educou os cedrinhos, alfabetizou todo mundo. Tá certo, Pichoré. É, gente, muito obrigado pela audiência. A gente vai se inscrever aqui do nosso querido Pichoré, Pichoré. Façam perguntas, deixe um contato no FRJ para alguém quiser tirar alguma dúvida. O meu Insta é Pleison Rabelo, né? Hoje os jovens estão antenados no Instagram. Então vocês podem perguntar, podem me seguir, arroba Pleison Rabelo. Aí lá vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, que eu vou estar sempre respondendo. E também estão convidados a conhecer a unidade FRJ Iracema, aqui com a professora Claudete, que é a coordenadora. Nós temos muitos alunos aqui, né? E as pessoas gostam muito. O pessoal de Iracema me apoiou, apoiou a FRJ com muito carinho. Quero deixar aqui um abraço, né? O prefeito Zé Juarez, que também nos apoiou quando a gente chegou aqui, nos procurou para nos apoiar. Então acredito que a gente é muito querido aqui do Iracema. A gente foi muito bem recebido. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite. 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 Obrigado.